eu penso assim pro momento de crise que o Flamengo passa nesse exato momento só até postei isso ontem no Twitter só tem uma solução postei isso no Twitter, grande merda mas cara todo torcedor do Flamengo e eu custo acreditar alguém que seja contra mas se existir eu tenho que respeitar mas todo torcedor do Flamengo deveria exigir do Flamengo nesse exato momento a contratação do Jorge Jesus custe o que custar ah, por que você diz que o Jorge Jesus não vem? porque assim como alguns comentários que eu recebi de ontem pra hoje inclusive falavam sobre isso ah, mas você sabe que ele não vem você sabe que a diretoria não vai lá você sabe que a diretoria não vai pagar multa é porque todos nós já estamos contaminados pelo modus operandi de uma diretoria que pra fazer contratações de técnicos ela hesita ela é banana ela é burra ela 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 economiza e depois gasta muito com multas 37 milhões de reais foram desperdiçados em pagamento de multas dos últimos técnicos tirando obviamente Renato Gaúcho e o Dorival que era fim de contrato não renovou fora isso 37 milhões de reais 37 milhões de reais dá pra contratar um ótimo jogador então assim são decisões equivocadas uma atrás da outra eu ao contrário de muitos muitos eu só faço uma voz diferente com relação ao Dorival final do ano passado inclusive fui achincalhado por isso eu não acho o trabalho do Dorival uma merda não acho não achei e não vou achar vocês podem discordar de mim ah, mas porque no último jogo do Brasileirão ah, e a entrevista coletiva dele foi ruim concordo foi ruim depois de ter ganho dois títulos desculpa Jorge Jesus tomou de cinco do Santos e ninguém ficou lá falando nada então assim foi ruim a coletiva do Dorival? foi talvez o elenco tivesse já engolindo o Dorival? podia estar acontecendo sim mas o trabalho dele pra mim não foi ruim não foi ruim e não é ruim não é um péssimo técnico vou continuar dizendo isso assim como vi méritos claro muito demérito também vi muitos defeitos mas vi muitos méritos em alguns dos trabalhos de alguns técnicos que passaram no Flamengo teve erro teve pra caralho Domenech foi um grande erro Paulo Souza foi um grande erro Renato Gaúcho discutível discutível Rogério Senne discutível tem mérito no trabalho do Rogério ah, mas fez o melhor trabalho do mundo não, não fez mas tem mérito e sabe o que é engraçado? que os estrangeiros nessa parte toda que você está citando foram os mais vergonhosos os estrangeiros pra mim, sim por que foram vergonhosos? eu falei na minha análise lá atrás quando você contrata um técnico estrangeiro lhe dá a chave do Flamengo e fala quero mudanças pode tocar e etc o cara vem e começa a mudar o que acontece? o elenco a anarquia que eu falei ela começa a falar assim não, não, não não, não não, não não aceito e aí cadê a diretoria pra dar respaldo ou cadê você ter uma cadeia um processo as coisas bem as coisas organizadas profissionais scout na mão pra dizer assim ô bonitão aqui tu não tá correndo irmão tu tá de sacanagem tu, ó olha a quantidade de passos de você comparativo um mês atrás agora você dava 60 passes certo agora você tá dando 12 por quê? o que que tá acontecendo contigo, irmão? ah, é culpa do técnico culpa do técnico? não, você tá jogando mesmo ah, então vamos lá falar com o técnico por que que ele tá fazendo isso? por que que ele tá cumprindo essa função se essa função ele não vai bem? ah, porque eu acredito nisso aqui, nisso aqui nisso aqui pra chegar aqui você consegue cumprir isso aqui? não consigo você consegue então botar ele na posição original dele aí fez o comparativo melhorou pra 60 passes? técnico, ó faz as coisas direito você precisa ter alguém ter um interlocutor ter gente que olha scout que funcione as coisas precisam ter inteligência as coisas não funcionam as coisas não são questionadas dentro do Flamengo ninguém bota ninguém na parede então assim, cara é simples é a casa da mãe Joana não tem líder não tem nada ou é um grupo uma patota de jogador que faz o que quer pode fazer o que quiser uma diretoria inoperante burra que não sabe pra onde vai não sabe pra onde vai não tem planejamento não tem nada é só meta orçamentária a gente tem meta orçamentária e é isso e ó olha quanto dinheiro mas não sabe o que fazer direito com dinheiro então assim tá difícil demais você não tem convicção na escolha de um técnico do que trabalho pra onde vai você não sabe qual é o trabalho dele pagar multa recisória é pra isso que a gente usa o dinheiro do Flamengo é eu acho do caralho a galera falando assim porra mas agora vai arcar com 15 milhões né a multa recisória do Vitor Pereira pô maneiro né galera 15 milhões a multa recisória do Vitor Pereira e já saiu que ele exigiu integral aqui ele é burro ele é burro mas nem tanto ninguém rasga 15 milhões de reais de dó não sei se é acho que é de reais ninguém rasga ninguém rasga e você acha que o cara vai chegar e falar assim ah eu me demito coitadinho ingênuo pelo contrário a possibilidade desse filho da mãe tá vendo que o barco já afundou e botar mais água dentro do barco é muito grande pra mim cara eu detesto fazer esse tipo de comentário que parece uma acusação leviana e tal mas pra mim o cara quando ele já vê que a vaca foi pro brejo irmão ele solta a hora que ele perde um boi ele abre a porteira e deixa a boiada inteira passar irmão ele chega e fala assim honestamente aqui eu sou o técnico pra mim eu não termino esse ano aqui eu não termino eu tô com dias contados e se eu perder pra esse Fluminense nesse clássico na final se eu escalar assim assim assado se eu abrir essa galera pra tomar aí que me demitem mesmo eu quero me safar logo aqui sair fora daqui logo e ter essa grana no bolso dá uma impressão do caramba que é isso dá uma impressão do caramba que é isso entendeu então assim aí você olha você tem a multa recisória que já foram pagas aí de 2020 pra cá uma quantidade dá nem pra contar mais né a quantidade de multas recisórias mas até agora também se a gente for parar pra pensar prejuízo no mundial de clubes né pela colocação prejuízo na supercopa prejuízo na recopa até o jogo do Alcas a estreia na Libertadores da América que o Flamengo que o Vitor Pereira priorizou o Carioca foi com time misto barra reserva pra jogar lá no Equador e perdeu foi um milhão e meio de reais a menos reais ou dólares não sei falar agora mas deixamos de ganhar um milhão e meio não foi reais não foi dólares um milhão e meio de dólares 300 mil dólares por jogo um milhão e meio um milhão e meio de reais então é isso isso beleza deixamos de ganhar um milhão e meio de reais aí para pra ver lá quanto foi se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras quanto ganharia bota na calculadora se o Flamengo vencesse o Del Valle quanto ganharia bota na calculadora os 300 mil dólares aí da da Libertadores põe na calculadora aí você tem o Mundial de Clubes se você tivesse ficado em segundo quanto você teria ganhado se você vence fica em primeiro quanto você teria ganhado gente a multa você pagava rindo você pagava rindo essa multa se eu não me engano são 45 milhões em multas 40 milhões em multas e só em uma competição por exemplo que era Supercopa era 10 milhões era 10 milhões quer dizer o prejuízo irmão está muito maior e eu não estou colocando os jogadores como inocentes não Renato muito pelo contrário aí já é uma questão de interpretação clara desde o início da live que nós estamos falando aqui que os jogadores também estão de sacanagem porque parece o tempo todo que não está fechado lembram do pacto que eu tanto falei aqui em live zona para vocês depois da derrota apareceu a notícia jogadores do Flamengo fazem pacto pela Supercopa sei lá qual que era a droga do campeonato cadê o pacto irmão? o pacto é derrubar técnico? o pacto é não ganhar? o pacto é ficar na zona de conforto? o pacto não é emagrecer? o pacto não é estar bem fisicamente? qual é o pacto? então bicho é uma situação que eu não estou vendo o norte eu não estou vendo o norte nenhum a não ser que o Flamengo a não ser que o pacto seja o Landim pegar o orgulho dele introduzir em seu orifício anal e fazer de tudo para trazer o velho eu confesso para vocês eu não sou todos nós aqui temos o reconhecimento que o Jorge Jesus merece ter tem um tweet meu inclusive de 2019 2020 eu acho quando ele estava para sair que eu coloquei assim Jorge Jesus idolatrem esse velho até a eternidade e é isso é idolatrar até a morte e eu era um cara que tipo assim eu não quero ser viúva dele não quero não quero não quero mas bicho não tem como não ser não tem como não ser eu queria muito que chegasse outro cara outro cara e me fizesse esquecer tipo assim não para a gente ganhar não precisa só dele mas a impressão que passa é que para o Flamengo ganhar alguma coisa precisa ter um cara chamado Jorge Jesus na frente Jorge Jesus tem 70 anos daqui a 30 anos a gente vai estar aqui falando de Jorge Jesus vai estar meu filho comandando a live zona aqui falando pô volta JJ com andador com soro do lado entendeu com sonda não dá velho a gente precisa eliminar esse fantasma não conseguimos então que ele volte e mostre para a gente que ou realmente a gente vai depender desse cara cara mas assim Arthur eu só vou fazer um contraponto que é o seguinte não é mais Jorge Jesus volta não é isso não é isso é Flamengo toma vergonha na cara e pega o velho e traz foda-se a multa acabou olha só acabou irmão preste atenção é isso assim não é mais que foda-se aquele negócio que eu falei do poder de política é isso se o Landim tem vai dar foda-se isso tem a ver com poder não é mais não é mais Landim é Flamengo é assim acabou irmão acabou vocês conseguiram pegar o Flamengo e tudo que vocês fizeram de bom nos últimos anos vocês jogaram no lixo acabou a gente está no fundo do poço a gente perdeu quatro competições cinco finais no começo desse ano não é isso é Supercopa Mundial é Taça Guarabara Carioca e tem mais uma Recopa né é isso são cinco finais e quatro títulos a gente perdeu todos e alguns de maneira vexatória como o Mundial o Carioca e o Del Valle pra mim é uma vergonha a gente perdeu o Del Valle então assim é cara acabou a gente está no fundo do poço não tem mais ah vamos ver se o Jorge Jesus quer não 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 tem ver se o Jorge Jesus quer tem é paguei a multa filho da puta acabou vem pega o avião e estou te esperando no aeroporto acabou ia chegar coletiva senhores flamenguistas tudo bem sabemos da grande crise que nos enfiamos tomamos uma má decisão no começo do ano de 2023 vamos corrigir as coisas vão mudar e é rua Fabinho rua Juan rua Marcos Braz rua Spindle eu tenho dúvida sobre Spindle eu tenho dúvida sobre Spindle tá mas é rua amém rua rua é rua pra todo mundo estamos contratando esse 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 é um novo departamento de futebol profissional vamos fazer um planejamento o ano de 2023 gente vamos tentar recuperar mas eu prometo pra vocês daqui pra frente não vai ser mais assim acabou é isso mas não cara não tem o Flamengo não tem o Flamengo é esse vou tomar decisão ai mas antes eu preciso ver a multa ah mas eu só vou tomar decisão quando alguém quiser quando alguém quiser peraí peraí você tem noção do que você está falando eu acho que assim a percepção que eu tenho às vezes é que ninguém está no Flamengo tem a percepção do que é o Flamengo do que é a torcida do que é do que que eles estão do que que se trata peraí onde eu estou o que que eu estou pra quem eu estou qual é o objetivo disso aqui eu acho que as pessoas perderam a noção do que está acontecendo as pessoas não tem noção da função e do que qual é o mérito pra que o que que está acontecendo é assim caralho a gente acabou de ser humilhado pelo Fluminense o arquirrival direto no Rio de Janeiro dois a gente perdeu todos os títulos a gente escolheu um técnico errado a gente não tem planejamento de futebol o futebol está completamente perdido os jogadores estão mal fisicamente os jogadores estão mal tecnicamente e a gente tem a gente está na beira da Copa do Brasil de passar quem sabe outro vexame e a gente vai começar o Campeonato Brasileiro no final de semana e Libertadores a gente já começou mal então assim você tem noção na merda que você está aí o cara fica ah mas eu quero ver o que ele vai achar o que vai achar o caralho irmão não o que vai achar é ligar oi Jorge Jesus tudo bem estou pagando a multa você vem para o Flamengo ah mas a minha mãe meu pai foda-se a tua mãe e teu pai você está vindo ah mas eu não quero ah então você vai você vai fazer o seguinte porque eu já paguei a multa você vai fazer uma coletiva você vai comigo numa coletiva e vai dizer assim não quero ir para o Flamengo a minha sogra também está doente ah então está bom então você vai devolver a minha multa e beleza eu vou procurar outro técnico e aí eu vou dar ó torcida vocês entenderam o velho não quer vir então beleza fora isso eu paguei a multa irmão a gente sabe a gente sabe a gente sabe que não funciona dessa forma que não funciona e aí eu vou procurar